Hey baby! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza? Eu sou a Paula Letícia. Se você já me conhece, deixa aquele like. E se você não me conhece, inscreva-se no canal, ative as notificações pra gente se conhecer melhor. Eu não faço a mínima ideia de como fazer vlogs em casa, entendeu? De uma maneira que fique legal pra você assistir. A obra é uma coisa infeliz, tem medo de tudo, né? Mas eu vou tentar fazer, porque eu estou recebendo muitos pedidos lá no meu Instagram. Aqui, ó, meu Instagram. Para fazer vlog, mostrar o meu dia-a-dia, a minha rotina de notificação, a minha rotina de mãe, a minha rotina de YouTube. A minha rotina desse milhões de sete paulas, milhões de sete paulas. Enfim, da minha realidade, do meu dia-a-dia, de como é as coisas. E já vou avisando pra vocês que eu sou, assim, ó, porra oca das ideias, sim, eu gosto de fazer as coisas. E, enfim, é isso. Vamos pro vlog. Com certeza vocês vão ouvir o barulho de um teclado meio desgovernado, entendeu? Mas é meu filho brincando. Tem um ano, bichinho, mas já gosta de um teclado. E aí eu vou aproveitar este momento, pra o quê? Pra dar uma repaginada aqui no quarto. E sentir a energia fluir, mana. Isso é o mais importante. Energia fluindo e te deixando ó, pra cima. Eu sei que tá tudo diferente aqui do que tava antes. Eu mostrei pra vocês como é que eu fiz a minha camiseta da cama. Mostrei pra vocês também como é que tava tudo no quarto. Só que o que acontece? Eu quis mudar tudo. Porque eu sou a louca do Feng Shui, sabe? Eu acredito muito em energia e botar energia pra circular, pra te dar um... Entendeu? Legal e bonito. E aí o que que acontece? Eu troquei as coisas, mas o quarto mesmo. O que é que a gente faz aqui? Hum? Como é que a gente faz isso? Caraca, eu vi esse negócio forte. Tá, olha. De nada, parece com o corpo da cabeça. Ai, meu Deus. Parece de vidro a paleta ali. Tá lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sai desse corpo que eu não te pertenço, moleque. Caralho, vai voar. Esse moleque é um pazarinho. Bora, vai. Tira a nossa... Olha o que esse moleque já fiz aqui, cara. Inúmeras tentativas. Tinha que seguir o povo a focar tudo isso de estrago. Mas como é que era a parada? Como é que tá aqui? Não, mas... Fiquei tonta! No sol, vai, muda. Nossa, agora eu tô dentro do sol. Vai, muda. Tudo azul agora com o negócio ali atrás. Olha o que aconteceu com a imagem aqui, deixa eu te mostrar. Chegou a vez da cozinha agora, o que eu vou fazer? Vou lavar a louça. É isso? Tem uma opção de coisa pra lavar e também comida pra fazer. Então vambora. Vamos fazer a comida e lavar a louça. Tô fazendo uma carne no micro-ondas. Pronto. Até a próxima. Eu tô aqui fazendo a comida, acho que olha só o que eu vou fazer pra vocês. Tô viajando, meu sonho. Vai demorar um pouquinho a comida. Vai? Vai. Aí está. Fiz a comida lá, né, no micro-ondas e aí o celular descarregou, não deu pra mim terminar de filmar, mas eu fiz um bolinho, ó. Já comemos, já almoçamos. Juntamos? A gente almoçou ou juntou? Eu não sei. Não, a gente almoçou porque a gente não comeu mais cedo. A gente almoçou e juntou. Tudo no mesmo tempo, enfim. Eu fiz um bolinho, não existe bolinho de saquinho. Não gostou não? Não. Não gostou não, não gostou não. Nada bem que você não olha. Nada bem que eu pulei.